Ok, obrigado comentários por explicarem que... Ah, quer saber? Shinobi, parece bom... Ah, com um machado. Ok, vamos seguir em frente, dislexia ou não. E aparentemente você pode casualmente retornar pra cá, dependendo da situação, então... Ah, yeah, isso é algo bem legal de se saber, sem dúvida alguma. É, pronto. Simplesmente vamos melhorar essas coisas. Literalmente eu esqueci se tinha algo novo pra comprar, absolutamente algo novo pra comprar, mas... Enfim, tanto faz. Peraí, peso. Ah, eu tenho peso suficiente? Sim, eu tenho peso suficiente pra conseguir isso. Só quatro danos extra? Nossamente isso parece realmente fraco pra mim, mas tudo bem. Ah, tem algo mais pesado legal aqui. Bom, isso aqui é... Não. Hum, também não. Não tinha nem a opção. Ok, tudo bem. Estou satisfeito com o que eu tenho e já... Oh, beleza. Você pode testar tudo aqui e você não perde... Ok, a característica de dislexia é realmente hilária. Mas, é, ok, nós temos alta velocidade e isso é algo bom, sem dúvida alguma. Mas, é, eu vou ver se eu vou direto exatamente lá pra onde eu preciso ir, que é pra floresta. Porque assim eu, ah, diminuo o meu shinobi é bom com a quantidade de dano. Quero saber, eu acho que simplesmente aquele quatro de dano se manifestou como bastante mais de dano aqui. Simplesmente, ah, devido como status funcionam nesse jogo. Porque, tipo, você pensa, oh, o aumento de código de dano, isso vai ser bem pequeno. Mas, ah, eu estou derrotando muitos inimigos aqui numa pancada só, o que é realmente bom sem dúvida alguma. Ok, agora eu tenho capacidade? Sim, absolutamente tenho capacidade de chegar aqui. Tipo, meu, ser rápido é algo que ajuda tanto aqui em você desear de coisas. Chega a ser um negócio incrível. Oh, sério, eu nem tinha visto aquele... Oh, qual é? Olha, só porque isso te ajuda não significa que vai estar super completamente certo aqui. Mas é, tudo bem, não se precisei de seguir em frente aqui. Está aqui a porta do chefe, que não importa. Mas eu acho que se eu simplesmente continuar seguindo o... Oh, pra direita ali deve ser moleza. E eu estou conseguindo... É, já estou com 1.284 de dinheiro, o que é bom, se não vou dar alguma. Ah, isso aqui é uma sala bem horrível. Eu vou simplesmente optar por ignorar aquela sala, porque ela é realmente bem horrível. Ei, assim eu recupero algumas coisas por aqui e... Ok, quer saber? Eu estou aqui, portanto, eu vou tentar fazer um pouquinho de quebra de sequência. Um pouquinho de quebra de sequência sempre machuca alguém e muito mais. É, vocês viram a pancada que eu levei ali? Tipo, aquilo é simplesmente exatamente o que você deve tentar fazer. Ok, não imaginava que aquele inimigo iria imediatamente avançar em cima de mim daquele jeito, Mas tudo bem de uma maneira ou de outra. Vamos aqui para a esquerda e vamos ficar realmente preocupados com absolutamente tudo. Ok? Ah, caveirão ataca dessa maneira, bom que você sabe. Oh, não! Olha a quantidade de fogo indo ali. Tipo... Ok. Eu não sei como. Eu estou ok, mas eu estou ok. Adeus. Eu estou acabando com esses inimigos em poucas pancadas aqui, o que também é bom, sem dúvida alguma. Qual é? Me dê um baú. Eu preciso de um baú. Ele é necessário. Qual é? Olha a quantidade de inimigos aqui. O spam é sério. Ok, eu consigo aos poucos acabar com eles, mas o spam permanece sério. Ah, será que eu deveria, tipo, ter atirado um monte de machados ali? Não tenho a menor ideia. Pela enquete? Ah, yeah, mineiro só que maior, mas... Ah, não sei se vale a pena. Quer saber? Ok, yeah. Vamos com o shinobi novamente. Eu acho que isso aqui é melhor. E vamos... Oh, não! Temos um filtro horrível novamente aqui. Certamente é algo que eu não queria. Yeah, eu comprei isso. Exceto que eu não tenho peso suficiente para equipar. Triste. E é exatamente por isso que a gente vai voltar. Yeah. Eu... Estou surpreso que eu não consegui nenhum baú ali em cima. Eu acho que eu deveria, sei lá, tentar ser um pouquinho mais inteligente com o que eu estou fazendo aqui. Yeah, não. Eu acho que eu... Eu acho que... É. Eu deveria pelo menos equipar uma coisa que iria fazer eu recuperar a vida. Eu acho que se eu não fizer isso, a situação vai simplesmente ser meio que desastrosa para mim. Especialmente se eu continuar levando pancada de bobeira. Igual daquele jeito. Tipo... Yeah, ouro é importante. Sem dúvida alguma. Mas chega um tempo que ele meio que perde parcialmente... Só importância aqui para o que a gente está fazendo. Mas tudo bem. Espera um momento. Eu preciso destruir todos os móveis ali. Honestamente, é realmente difícil você processar quais móveis você consegue destruir no seu cérebro. Já que tem esse filtro aqui. Infelizmente, não é tão horrível como cabeça para baixo. Obviamente. Coisas poucas são tão horríveis como cabeça para baixo. Mas ok. Tem um baú ali. Portanto, absolutamente vamos para cá. Obviamente. Acredito que nessa parte do castelo não vou mais obter coisas. Mas tudo bem. Eu acho que tecnicamente... Se eu for tipo... No Maia antes de tentar conseguir algumas... Alguns baús, etc. Eu vou conseguir... Algumas coisas realmente boas. Ali mais tipo... Isso depende de sorte. Porque sobreviver dentro dessas circunstâncias não é a coisa mais fácil do mundo de se conseguir fazer. Mas tudo bem. A gente insiste. Ok. Aquilo realmente parece bem mais difícil do que realmente parece de se lidar, mas tudo bem da uma maneira de outra. Ah, paul. E arroquei. Simplesmente aguarda esse. Então você passa. Eu poderia ter destruído aquela armadura. Mas eu também poderia não ter feito isso. Será que se eu continuar aqui para a esquerda eu vou conseguir, tipo... Algo me disse que isso vai me levar para a sala com o palhaço. Não tenho certeza se isso vai acontecer, mas acredito que... Na verdade não. Isso aqui vai levar a gente... Yeah. Ok. Encontrei a entrada. Não imaginei que fosse por aqui, mas tudo bem da uma maneira de outra. Só preciso de baú. Baú e quantidade razoável de... Ok. E é algo simplesmente, tipo... Sai quicando em cima desse inimigo. É mais seguro. Olha a quantidade de mísseis que está sendo lançada ali. Tipo... Você consegue ver algo assim e simplesmente permanecer agindo normalmente? Não. Isso é simplesmente assustador demais. A propósito... Eu estou realmente triste com o fato de eu ter tomado uma pancada ali no momento que eu poderia... Oh, oh, oh. Tem um baú ali. Ok. Bom de se saber. E aqui embaixo... Ali parece não ter nenhum baú. Não tem interesse nenhum ali. E ali em cima tem caveirão gigantão. Para fazer um monte de danão. Ok. Isso aqui é certo. Simplesmente defesa. Ok. Isso está começando realmente mal. Ok. Beleza. Acredito que aqui eu posso, tipo... Ficar mais ou menos em paz derrotando todo mundo. Espera aí. Eu não posso pegar os baús. Porque eu não sou pequeno o suficiente. Ah. Qual é o jogo? Eu estou frustrado com isso. Oh, oh, oh. Baú. Ok, ok. Eu vou sair de me esconder. Os dois baús ali são mímicos. Oh. Tem um mímico em cima daquele baú. Oh. Ok. O jeito que ele funciona é meio aleatório. E é meio arriscado derrotar cada um deles. Mas tudo bem. Não é tão arriscado assim. Aham. Ok. Eu posso, assim, treinar aos poucos como derrotar esses inimigos. Ah. Ok. Isso seria ótimo se eu tivesse... Como não morrer aqui? A resposta é assim. Ok? Ah. Estou sobrevivendo, apesar de tudo. Ok. Eu quero esse baú. Por favor, me dê uma planta, baú. Ah. Somente ouro. Ok. Absolutamente não reclamo de ter conseguido ouro ali. Mas eu preciso de outras coisas. Ah, se eu ganhe uma soma... Ok. Tem. Ok. Não tome dano para obter esse baú. Eu não sei se isso é completamente possível. Oh yeah! Isso não é possível. Você precisa, tipo... Ah, de... Uh, ok. Mais trango. Isso é bom. Isso é bom, definitivamente. Você precisa de um paladino para você conseguir passar por ali sem levar dano. Ah, bom de se saber. Ah, meu. Você realmente podia, tipo, não jogar projéteis ali. Ok. Tem um ponto de interrogação aqui. Por que tem um ponto de interrogação aqui? Não sei mais. Não sei mais. Oh, ok. Certo. Fantástico. Ok. Ter personagem aqui com alto DPS é realmente bom. Mas quando você é mais rápido, você pode encostar. E isso definitivamente não é bom. Shinobi... OCD... Hum... Ok. Quer saber? Se eu tiver um paladino... Hum... Hum... E sérios que quicam no lugar inteiro. Realmente bom, mas... Ok. Tudo bem. Ah... Eu preciso de mais peso. Quer saber? Deixa eu simplesmente... Lembrar umas coisas aqui. Aumenta a chance de críticos... Oh! Isso aumenta a quantidade de dano que isso causa. Ok. Vamos recuperar mais dinheiro com as coisas. Oh! Hokage! Com certeza. Ok. Pera um momento. Lish. Tem potencial massivo. Ah! Vamos melhorar Shinobi primeiro. Oh! Ok. Oh! Como exatamente você utiliza aquilo proporcionalmente? Eu não sei. Ah... E vamos nativamente aumentar a quantidade de dano que a gente pode se defender. Ok. Defesa aumentada. Ah! Deixa eu ver novamente. Não tem nada... Nada especial aqui, né? Yeah. Definitivamente nada especial. Pera um instante. Vamos voltar aqui. Oh! Eu posso correr ou posso... Yeah! Correr é ótimo. Realmente ótimo. Mas... E é... Eu preciso recuperar pelo menos um pouquinho de vida ali com as minhas tentativas. Isso... Isso é importante. É realmente importante. Pera aí. Eu nem... Oh! Ok. Isso utilizamos... Aham! O Hokage é capaz de atravessar locais iguais àquele que eu tinha mencionado. Que eu pensei que era necessário o teu paladino. Ok. Ótimo. Coisas estão indo bem no fim das contas. Só vou... Exceto quando eu não estou prestando atenção no que eu estou fazendo. Sem dúvida alguma. Exceto... Isso mais. E eu estou começando a achar que eu já vi, tipo... 90% das salas possíveis aqui no jogo. O que é algo um pouquinho preocupante. Porque é tipo... Sei lá. Não, não. Ainda vai ter mais coisas que aparecem. Lembre-se. Conforme você vai jogando, mais coisas aparecem. A propósito, aqui estamos nós conseguindo dinheiro extra. Algo bom se dupla alguma mais. Oh! Sério. Aqui é... The Land of Darkness. Novamente, não vou voltar pra lá porque tinha escuridão, etc. Não, obrigado. De alguma maneira, sabendo que aquele lugar é menos mal que The Maya, eu simplesmente permaneço evitando ele. Destrua todos os inimigos. Ah! Novamente, sem arma que eu precisava e desperdiçando algumas coisas. Ok, beleza. Estamos na floresta. E está tudo ok aqui. Ok. Preciso... Oh! Ok. Uma coisa importante aqui é tipo, aprender a lidar com aqueles magos de terra ali. Simplesmente o jeito que eles te atacam ali por debaixo é algo que não é a coisa mais simples do mundo você processar ali, dependendo da circunstância. E isso é a grande armadilha que acaba contigo. Ok, tudo bem. Vamos... Uh! Adquirir o que tem naquele baú e vamos rezar para ser algo bom. E é? Ah, somente ouro. A decepção é real. Seria ótimo se eu pelo menos, tipo, nesse episódio, lutasse contra o chefe aqui porque... E eu não cheguei a nenhum momento encontrar o lugar ali. Ok. E eu consigo... Oh, beleza. Moeda adquirida. Ah, será que eu deveria... Ah, quer saber? Válido e funcional. Não tem nada aqui. Não é estranho que tem algumas salas que não tem nada além de inimigos? Tipo, será que isso é algo que tem alguma significância? Oh! Ok! Eu não estava preparado para isso. Absolutamente, completamente despreparado. Oh, não! Oh, não! Ok. Bom saber. Uau! Essa tentativa foi de... Boa para catastrófica. Num instante só. Mas, uh... Yeah, tem... Tem uma sala de teleporte aqui que... Eu ainda posso me curar, né? Ah... Ah... A resposta... É não. Eu acho que eu tinha deixado pelo menos um lugar ali. Tranquilo. Só que a resposta era não. E eu saltei alto demais. Uau! Fui completamente pego de surpresa. Hum... Hum... Eu cago novamente... Não, vamos com um paladino aqui. Hum... Será que eu deveria gastar dinheiro aqui? A resposta, obviamente, é sim. Levando em consideração tudo. Gastar aqui, vamos... E é sempre bom liberar mais classes. É certo que eu perdi a oportunidade ali. Acho que logo, logo... A gente vai chegar na hora que... Yeah, não dá para eu realmente liberar mais coisas aqui no castelo em si, mas... Em frente. E aí, eu não precisava nem ter gastado essa quantidade de dinheiro normalmente. Ok. Em frente. Uh... Meu, velocidade definitivamente diminuída aqui. Meu... Depois de, tipo, ter alterado ali a muna... Isso aqui é simplesmente algo anêmico ali. Não, para falar a verdade, eu acho que eu poderia ter me recuperado se eu tivesse jogado por melhor. Porque tudo ficou tremendo ali, a propósito. Ah, aquilo foi algo interessante. Não é interessante o suficiente para eu estar ali. Mas é, essa sala tremeu. Ou, será que isso... E, provavelmente, tem alguma coisa a ver com a característica do meu personagem. Tipo, toda vez que algo acontece esporadicamente, eu penso... Oh yeah, definitivamente é isso. Eu penso... Oh, naturalmente... Isso significa que tem algo especial acontecendo nessa tela, mesmo quando não é isso. Meio normal você associar mais coisas com elas do que qualquer coisa. Mas, é... Ok. Pelo menos eu sei qual é a dos quadros e você poder... Ok. Não leve dano. Acredito que eu consigo fazer isso aqui com relativa tranquilidade. Ahn... Se bem que sorte é um elemento importante disso! Peraí... Peraí... Objetivo completo? Uh! Eu acho que simplesmente ao encostar aqui... Maravilha! Maravilha! Isso foi uma sorte tremenda eu ter encostado ali... Oh, o que que isso vai fazer? Oh, teleporte aleatório levando a gente pra cá. Eu esqueci completamente que isso era uma possibilidade, mas ok, estamos aqui. Espero que isso acabe me fazendo... Ganhar algumas coisas boas, consequentemente. Ok, então... Temos esses dois ninjas aqui. Ok. Ahn... Infelizmente, razoavelmente fáceis de você derrotar. Ok, maravilha. Oh! E eu posso tentar enfrentar o chefe, se eu for um tremendo de um imbecil. Exatamente por isso que eu não vou fazer isso, ok? Tem uma oportunidade de eu ler isso aqui... Certo? Mas... É, eu preciso de baús. Baús são uma necessidade... Ok, quer saber? Caveirão aqui... Realmente é tranquilo de se lidar. Ahá! Eu sabia! Eu vi você... Chacoalhando um pouquinho ali. Ó qual é! Pensei que aquela pancada fosse o suficiente pra acabar com ele. E eu estava enganado. Mas tudo bem. Dá pra eu me recuperar aqui. E ah, não. Vamos pra cá. Tipo, eu sei que tem um baú... Ou... É certo que eu não posso chegar ali. Ok. Hora de... Ficar realmente triste aqui. Oh yeah! Ter velocidade alta é evidentemente algo tão importante dentro dessas circunstâncias. Dá pra você colocar os inimigos ali, meio que num stun log, mas... Não dá super certo. Mais uma tentativa fracassada. Ok. Flexível. Novamente. Tipo, qual é? O que flexível significa? Tipo, é isso que significa que você pode entrar em buracos? Não tenho a menor ideia. Mas... Ok. Eu consegui uma runa que permite... O poder de voar? Isso parece objetivamente melhor do que um pulo duplo. No entanto... O dash é meio que importante. Então... Não. Obrigado. Ok. Tem mais alguma coisa que eu posso comprar aqui? A resposta é não. Ah... Certo. Com o que eu posso gastar aqui que é bom? E ah, novamente vamos. Vamos liberar coisas. Vamos liberar lix. Ok. Vida permanente. Oh! Ok. Isso pode ser interessante. Lish King. Oh, não posso melhorar ainda. Ok. Aumentar o Death Strike. Não dá. Aumentar a recuperação de poção não dá também, o que é surpreendente. E é, eu acho que o meu castelo já está sendo meio que completamente construído. Pelo menos ao máximo do que eu posso equipar aqui no momento. Bom, tudo bem. Vamos em frente. Peraí, qual? Ah, eu só tenho a espada que bloqueia. Essa mente, essa aqui é a sub-arma mais sem graça possivelmente imaginável. Sério mesmo? Simplesmente levei tanto dano assim de graça. Bom, pelo menos aqui nessa parte do castelo é fácil recuperar a vida simplesmente atingindo inimigos. E, ah, não. Fazer um monte de dano para matar inimigos em uma pancada simplesmente significa que tem menos chance de horrores acontecer. Ok. A espada ali realmente é bem inútil. E eu estou incrivelmente triste por ter perdido aquela oportunidade. Tão incrivelmente triste. Ok, sem lutar. Eu posso fazer isso com tranquilidade. Ah, eu posso levar dano, mas não ligo. Ok, consegui uma runa fantástica. Ok, eu acho que aquilo é uma runa de pulo duplo. Ok, vão pro runo, mas tudo bem. Ah, eu não sei porque eu disse mas, como se isso tivesse algum tipo de adversidade associado, mas tudo bem. Eu vou simplesmente cuidadosamente seguir em frente aqui. Ok, ok. Ah, às vezes você tem que simplesmente correr para atravessar a rua em segurança. É simplesmente essa a realidade. Ok, quer saber? Ignora todo mundo. E o risco é minimizado. E é, especialmente quando você recupera a vida aqui. Ok, novamente não quero ir ali para baixo. E é, finalmente. Estamos aqui de volta. Ok, beleza. Só quero baús. Baús, baús, baús. Pelo menos tipo encontrar o chefe também. Porque utilizando o Hokage tem uma pessoa ali voando simplesmente pelo ar. Como se tivesse sido ejetado de uma nave espacial. Gostaria de saber o que raios isso significa. Mas, ok. E é, eu ainda não cheguei nem a ter a chance de enfrentar o segundo chefe aqui. Eu realmente preciso fazer isso em algum momento. Tipo, provavelmente vou ganhar, sei lá, uma runa ou arma como recompensa ali então. E é, isso é importante, sem dúvida alguma. Ok, mula sem cabeça. Não dura sem cabeça. Bom, dura sem cabeça. Eu tentei fazer uma piada realmente ruim. Ok, bênção de Helios. O que raios isso significa? Boa pergunta. Peraí. Eu não tenho a mais remota ideia, mas... Ok, eu tenho algo equipado. O que isso significa? Não sei. Peraí, deixa eu sentir. Sério? Acabar com aquela caveira. Poderia ter feito aquilo de uma maneira muito melhor do que eu fiz, mas... Olha, honestamente, eu fiz algo de errado ali, mas não sei como eu consegui fazer aquilo de errado. A propósito, bom de saber que lobos pulam e eles são bem rápidos e bem perigosos e a minha frustração se aumenta. Tipo, nesse jogo... Peraí, eu acho que eu estou conseguindo, tipo, muito mais ouro do que antes com o negócio que eu obtive ali. Então, quer saber? Fantástico. Mas é ok. Sobreviva. Coisa mais importante de se fazer aqui é sobreviver. Oh, a quantidade multiplicada de ouro ali é tipo... Negócio tremendo. E deve ser extra tremendo se você estiver utilizando o Spelunker. Ok. Dois, três, quatro. Beleza. Tipo, parece que você também ataca mais rápido aqui, o que certamente é algo bom. Ok. Certo. Os Magos de Fogo parece que são um sério problema, mas nem tá... Eu deveria ter saído de lá. Eu simplesmente deveria ter saído de lá completamente. Ok. Absolutamente não vou ficar de ponta cabeça. É... Yeah. Vamos melhorar. Oh, certo. Eu não tenho a quantidade suficiente de ouro pra isso. Mas eu tenho pra isso. Por que o aumento de poção era tão caro? Eu não tenho certeza. Mas depois eu posso potencialmente liberar o Spell Thief, o que é bom, sem dúvida alguma. Ok. Deixa eu ver. Yeah. Pulo duplo aqui, mas sem dúvida alguma não vale a pena dentro das circunstâncias atuais. Qual é? Uma hora eu vou ter que encontrar o lugar ali. Um lugar que vai me dar a oportunidade de lutar contra o chefe. Um lugar que eu não sei. A quantidade de dano que você leva de armadilhas, isso é algo que você pode afetar com suas decisões ou isso é algo fixo? Porque sei lá. Eu acho que isso é algo... Pelo menos... Quer saber? Considerando que eu estou aqui... Meu, olha... O sério spam acontecendo aqui. Uau! Meu, eu simplesmente só sei que tem locais igual a esses, só com inimigos muito mais poderosos depois. É, mas tem dois baús aqui, então tudo valeu a pena. Yeah, definitivamente já estou na parte do jogo onde a... Ou, espera um instante. Derrote todos os inimigos. Ok, tudo bem. Requisito que não é nem complicado nem nada. Eu aceito. Ahn... Deixa pra lá, tipo... Tem... Torretes, canhões, teleguiados. Oh! Tá aí algo que absolutamente vai acabar comigo diversas vezes. O fato de ter canhões teleguiados, porque... E, ah, eu vou ser simplesmente atingido ali de surpresa e não vai ter muito o que eu vou poder fazer sobre isso. Ok, mais uma runa obtida. Fantástico. Ok. Dinheiro obtido. Fantástico. Pancada levada. O oposto de fantástico. Mas a gente vai... É, vamos... Vamos tentar descer aqui. Talvez isso não seja tão ruim assim no fim das contas. Famosas últimas palavras? Eu sei. Mas... Yeah. É, tipo, simplesmente o fato disso aqui ser escuro não é um problema super grande no fim das contas. Ok. Isso aqui é simplesmente questão de esperar. E eu sou recompensado com o baú aqui. Ok. Infelizmente não é a melhor coisa do mundo. Mas é alguma coisa. Ok. Vamos para a esquerda aqui então ver se... Ganharei... Alguma coisa. Ok. Oh! Eu ganho... Simplesmente veneno... Em mim. De um inimigo que... Yeah, eu sei o jogo... Dá um olhar. Oh! Yeah! Maravilha! Ui, eu consegui mais uma sprint throw. Ok, beleza. Isso... Isso aqui é tremendo. Deixa eu acabar contigo. Porque, francamente... Ok. Tem pontos de segurança aqui realmente grandes. Mas também tem uma mula aqui realmente perigosa. Ok. Beleza. E... Ok. Isso significa que eu estou seguro? Sim, eu estou! Maravilha! Posso simplesmente sair explorando tudo sem muitos problemas aqui. E aí tem aquela bola de espinhos no meio do caminho. Mas, felizmente, ela funciona de uma maneira previsível. Ahn... Ok. Acabar com esses esqueletos... É... Surpreendentemente simples. Ok. Beleza. Especialmente quando... Você empurra inimigos para bem longe aqui. Ok. E a quantidade de ouro que eu estou conseguindo nisso também parece ser algo realmente bom. Dá para sobreviver. Dá para sobreviver mesmo com essas gosmas. Ok. Ahn... Sim. Ok. Não... Tive a chance ali. Ahn... Tem uma jukebox aqui. Ok. Simplesmente... Isso de dar opções... De trocar a música. Ahn... Decepcionante. Mas está valendo. Ok. Eu preciso acabar com esse olho. Ahn... Como, raios, eu consegui desviar disso tudo? Não sei. Por que eu não decidi descer aqui quando isso, evidentemente, era a melhor coisa que eu poderia ter feito? Boa pergunta. Ok. E é só ter esses dois pontinhos de regeneração. Tremendo aumento de possibilidade de sobreviver. Ok. Algo me diz que... Oh, isso é péssimo. Ok. Yow! Yeah! Yeah! Aquilo foi péssimo. Aquilo foi realmente extremamente péssimo. Meu... Ok. Barreira de fogo. Ok. Quer saber? Lixo. Ok. Tudo bem. Vamos ver como que isso aqui funciona. Bom, como eu estou com uma quantidade de ouro tão grande aqui, eu vou simplesmente comprar runas extra aqui. Isso é bom. Oh! Ok. Eu posso escolher entre várias aqui. Ok. Isso é legal. Gostaria de ter uma outra runa ali, mas tudo bem. Yeah! Estou satisfeito com isso. Eu acho que, tipo, eu não cheguei... Eu nem comprei essas capas. Evidentemente, eu vou... Oh, yeah! Isso aqui aumenta a quantidade de dano crítico, que é bom, sem dúvida alguma. Só vou utilizar isso e aqui... Não, vou ver se eu vou, tipo, dar uma melhorada aqui em alguma coisa. Quantidade de dano causado, aumentado. Mais uma tentativa. Eu nem percebi que o Papai Noel, tipo, aparecia mesmo aqui antes de você entrar no castelo. Mas vamos lá. Mais uma tentativa. E você começa com a quantidade de vida máxima pequena aqui. Ok. Eu acho que o segredo de se jogar com o Lish é simplesmente, tipo, você sair acabando com um monte de inimigos fracos aqui no começo. O que é definitivamente um incentivo para você simplesmente sair acabando com os inimigos aqui. Aquilo foi um desperdício tremendo. Porque eu simplesmente esqueci completamente qual era o propósito daquele lugar. Nota mental. Não esqueça qual é o propósito daquele lugar. Porque você vai se arrepender profundamente. Da mesma maneira que eu me arrependi profundamente. Oh! Você é insano. E simplesmente fica alucinando inimigos de vez em quando. Oh, não! Quer dizer, pelo menos tem uns pontos de interrogação ali indicando o problema. Mas mesmo assim, eu acho que provavelmente isso vai acabar comigo morrendo em algum momento. E vai ser simplesmente a coisa mais triste de se observar quando acontecer. Tipo aqui, simplesmente tentando desviar de um projétil falso. E acabar sendo atingido por um projétil verdadeiro. Eu simplesmente estou vendo que isso é algo que vai acontecer aqui. A propósito, algo me disse que eu provavelmente vou... Sério? Vou pegar todas as runas possíveis. Antes de derrotar o próximo chefe. Se eu continuar jogando tão... Não, eu não estou necessariamente jogando mal. Para falar a verdade. Isso aqui é simplesmente a natureza do roguelike. Ok. Vamos simplesmente seguir por aqui. Novamente. Acabar com a maior quantidade possível de inimigos é algo importante. Quer saber? Talvez, novamente, eu deveria tentar utilizar mais as minhas super... Ok. O que há com isso aqui? Sério? Não tinha nada ali? Por quê? Por que coisas tão completamente sem propósito podem acontecer? Eu não sei. Uma coisa que eu gostaria de saber. A quantidade de vida que você recupera depende da sua quantidade máxima de vida. Eu não sei. A propósito, eu acho que isso aqui é exatamente o tipo de lugar onde... E alguns desses inimigos... Nenhum desses inimigos é falso, para falar a verdade. Ok. Tudo bem. Eu estou genuinamente surpreso com isso. Considerando a quantidade de projéteis, etc. Esses tentes ali. Mas é, mais coisa essa. Porque se isso aumentar a quantidade de vida que você recupera com o frango ali, isso, honestamente, significa que o list é tipo top tier. Para falar a verdade, falando em top tier, me pergunte se tem tier list de Rogue Legacy. Imagino que sim, simplesmente considerando que tudo tem potencialmente uma tier list, mas ao mesmo tempo. Ok. Será que eu consigo acabar com tudo aqui, levando o mínimo de dano? A resposta é sim. E a quantidade de vida vai aumentando. Peraí. Tem um limite... Sim. E eu alcancei ele. Ok. Não é tão quebrado como imaginava a princípio. Eu não deveria ter ignorado aquele ouro por ali, mas... Tudo bem. De um ouro de outra. Me pergunto se o jogo meio que conta a quantidade de salas que você atravessou para saber se algo bom vai aparecer ou não. E eu acho que é literalmente possível. Acho que é literalmente possível você conseguir aquele baú dentro da situação ali. Então, tudo bem. Como eu não levei pancada ali, eis uma boa pergunta para quando eu disse... Ah, eu dispersei. A burrice foi imensa. Ok. Escavados sem cabeça aqui são, evidentemente, um problema sério. Oh, aquele é falso. Um problema sério, simplesmente pelo fato de, tipo, eles não serem interrompidos quando você tenta atacar eles. O que é frustrante. Mas, ok. Ah, me pergunto... Oh, e isso aqui já é imediatamente super ruim. Mas, eu me coloquei numa posição um pouco melhor aqui. Ok? Beleza. Dá para sobreviver. Ah, deveria tentar... Não, não deveria tentar lutar contra ninguém ali. Isso... Ah... Foi frustrante o que aconteceu ali. A propósito, a impressão minha é o, tipo... Aquilo contou como eu matando o foguinho. Eu acho que o jogo, tipo, contou aquilo como eu ter matado o foguinho. Que é, sinceramente, algo hilário. Como assim eu fui atingido ali? Eu discordo. Ok. Nada de lutar... Ou ser atingido também conta com um fracasso. Yeah. Sei não se eu vou conseguir... Oh, era falso. Consegui ser bem sucedido aqui. Agora eu estou simplesmente errando completamente aqui em coisas, tipo... Erros simples estão sendo cometidos e as consequências estão sendo catastróficas. Qual é? Ok, esqueleto. Você existe. Pensei que não existiria. Mas, de fato, existe. Não tenho a menor ideia se aquele inimigo este... Ok, ele existe. Não tem nenhum ponto de interrogação aqui. O que eu estou tentando fazer? Estou me arriscando. Definitivamente. Muito mais do que eu deveria. Ok. Se eu passar por salas suficientes sem levar dano, eu consigo recuperar a quantidade de vida. Isso só se torna cada vez menos provável conforme o tempo passa. E como vocês podem perceber. É, mas eu recuperei vida ali. Ok, quer saber? Não é suficiente utilizar as suas armas aqui. Uau, aquilo consome tanto. Ok, quer saber? Se eu tiver um mago, eu definitivamente devo pegar aquela magia específica. Porque isso vai ser uma grande ajuda. E eu vou simplesmente cair fora. E como o raios... Ou aquilo era um inimigo falso. Espera aí, eu recuperei vida? Yes! Ok, aquilo foi uma recuperação de vida maior do que o de costume. Bom, essa goza é falsa. Esse cavalo não é. Ok, dá pra eu acabar com o inimigo na paz. Ok, tudo bem. Vamos recuperando aos poucos a quantidade de vida que a gente tem. Só porque isso aqui é obviamente uma situação desesperadora. Não significa que eu não posso transformar em algo melhor. Ei, sucesso! Ok, Skyrun que está nos braços. Será que isso é algo que eu vou equipar? Não tenho a menor ideia. Mas... Ok, então vamos por aqui. Realmente não estou gostando... De dizer... Ok, isso aqui é realmente tranquilo. Para falar a verdade... Sim! Tenho a oportunidade de lutar contra o chefe. Isso é o que eu queria. Gostaria de mais baús. Oh! Sim! Isso era exatamente o que eu precisava. Ok, eu ainda vou dar mais uma outra explorada aqui. Porque eu acho que... Minha chance de... Sim! Chance de ganhar dois prêmios. Chance de ganhar prêmios. Oh, meu Deus! Como é que eu consegui... Ler aquilo tão errado? Eu não sei, mas tudo bem. Ok, é simples a gente. Eu acho que eu já errei aqui. Mas... Talvez... Não. Uau! Isso passou extremamente perto. E a recompensa é... Ou... Simplesmente... Um aumento de magia. Eu gostaria mais de um aumento de vida. Mas tudo bem. Está valendo. Espera aí. Tem um teleporte aqui. E é... Tem um teleporte aqui. Eu vou simplesmente me teleportar aqui. E ver se eu encontro... Lugares para recuperar vida. E aí... Isso é uma coisa importantíssima. De se fazer aqui. Quando você está prestes a desafiar chefes. Simplesmente sai se teleportando de lugar para lugar. E aí você consegue recuperar vida. Se for o caso... De você tentar recuperar vida. Ah... Ainda tem MP aqui que eu posso recuperar, correto? Sim. Acho que dá para utilizar o foguinho pelo menos uma vez. Para dar um DPS ali. Mas primeiro... Espera aí. Ok. Ah... Vale a pena. Vale a pena investir nesse lugar. É... Tem uns esqueletos nas caveiras aqui, mas... Isso não é tão perigoso assim. Eu digo no momento que eu quase fui atingido. Mas olha só. Estou recuperando mais uma vidinha ali. Então absolutamente vale a pena. Não me atinja. Obrigado. Sua trajetória de tiro de arco é realmente ruim. E... Ah... Absolutamente não vou para cá. Para lá. Porque... Lobos. Perigosos. Ok. Não leve dano. Eu consigo. Eu consigo. Absolutamente consigo. Olha. Valeu o risco. Valeu o risco. Não consegui. Mas valeu o risco. Ei, por quê? Oh, aquele é um inimigo falso. Ah. Ok. Como é que é esse chefe mesmo? Caveirão gigante. É claro. Ok. Esquecido. Alexander. Vamos imediatamente. Ok. Grande ataque em massa ali. Ou ele fica spameando a gente com inimigos. Ok. Está aí algo preocupante. Ei, ouro. Ok. Isso aqui vai ser simplesmente isso. Spam de um milhão de inimigos, né? Ok. Você meio que... Intui quando ele vai te atacar ali. Ok. Pelo menos eu posso, tipo, recuperar a vida aqui. O que é bom. Ok. Então... Talvez eu consiga lidar com isso. Oh, se bem que, tipo... E a sorte é definitivamente um elemento disso. Ei, pelo menos a gente viu o chefe.